Música Todo mundo conhece alguém que já teve problema com empresas prestadoras de serviços. Em Jundiaí, no Procon, neste ano, já foram realizados mais de 17 mil atendimentos. Agora os bairros podem contar com o serviço itinerante do Procon. As reclamações de quem procura o Procon variam. Marcos está sendo cobrado na faculdade em que estudou por uma matrícula que ele não fez. Eu fiz por um R.A., eles estão me cobrando uma segunda. Entraram em contato algumas vezes, eu informei que não era devida a cobrança. Mesmo assim, recebi cinco cartas de cobrança extrajudicial, com penhoras de bem. E aí eu procurei o Procon para resolver a situação. A Sandra tenta há mais de um mês cancelar a assinatura de uma revista. Meu marido, num posto de gasolina, trabalhando, como ele é caminhoneiro, ele fez uma assinatura. E depois começou a vir mais duas assinaturas, né? Então eu quero fazer esse cancelamento e não estou conseguindo pelar pelo 0800. Para protocolar a queixa, o consumidor precisa morar em Jundiaí ou ter comprado o produto, ou ainda ter tido o serviço na cidade. Após o registro, a empresa tem de 12 a 30 dias para dar uma resposta. Quem já precisou do serviço garante que funciona. Muito boa, porque a gente precisa se deslocar até a cidade para fazer esse trabalho. E eles no bairro estão ajudando muito a população, né? É, o assunto continua a ser direito do consumidor. Está em nosso estúdio o Plauto Routes, que é presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OB de Sorocaba. Nós vamos às dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores. Boa noite, Plauto. Como nós vimos aí, a cobrança indevida, né? O PROCON vimos que ajuda bastante, mas para quem quer tomar uma outra atitude, qual é a sua orientação? Boa noite, Simone. Boa noite a quem nos acompanha. Toda cobrança indevida feita ao consumidor, ele tem direito de receber em dobro tudo aquilo que foi pago. Ou seja, a empresa sabendo que era indevida essa cobrança e foi efetuado o pagamento, ele tem direito de restituição em dobro. Agora, aquele consumidor que tem o direito de receber essa cobrança indevida, ele pode ser em dobro? Em quanto tempo deve chegar em casa essa fatura? Esse retorno de... Bom, aí, Simone, ele vai ter que procurar a justiça. Isso aí é somente com uma ordem judicial que é feita essa restituição. Agora, nós tivemos uma outra dúvida de telespectador que é referente à mudança de dados para a cobrança da conta de luz. O procedimento pode ser feito pela internet e depois ser levado na empresa um documento com foto para comprovação. Entretanto, a carta diz que a pessoa não leva o documento, pede essa mudança e isso acontece. A CPFL, em nota, disse a gente que isso é um procedimento comum e quem deve fiscalizar é o morador. Assim, como isso? O consumidor que deve ter essa preocupação? Você pode passar sua conta de energia para o meu nome e eu não estou nem sabendo. Não, aí é um absurdo. Esse encargo, na verdade, ele só se... tem essa obrigação à empresa concessionária. Ela não pode passar esse encargo para o consumidor. Aí é errado esse procedimento. Mas o que a pessoa pode fazer nesses casos? Aí tem que denunciar no PROCON. Antes tem que fazer uma reclamação. O ideal é fazer uma reclamação, pegar o número de protocolo na própria agência da empresa e aí já vai imediatamente no PROCON. Você pode estar sendo lesado sem saber, né? Sim, você vai acabar respondendo por um débito que você, ao menos, nem pediu essa ligação, enfim. Agora, uma outra pergunta, Plauto, em relação à venda de garantia de produto. Ou seja, já existe aquela garantia que vende fabricação, né? E aquelas que os vendedores começam a empurrar na hora de fechar a negociação. Isso é legal? Olha, ela não é legal a partir do momento que a empresa obriga você, consumidor, a adquirir essa garantia estendida, enfim. Porque isso aí, na verdade, é um seguro isso aí. Então, as empresas querendo bater metas de vendas, acabam te obrigando. E você não é obrigado a aceitar esse tipo de situação. A pessoa que se sente lesado naquele momento, o que ela pode fazer? Ela pode recusar essa oferta, né? Enfim, e reclamar no PROCON isso aí. Porque isso aí pode até caracterizar a chamada venda casada, que é totalmente proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá certo. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado, boa noite. O trabalho desenvolvido em uma escola de Votorantim chama a atenção por conta dos cuidados de higiene. O mais interessante é que as crianças se fiscalizam. São os chamados delegados da saúde. Alface na merenda escolar? Nesta escola de ensino infantil e fundamental no Jardim São Mateus, a maioria come e até repete o prato. O cardápio cai bem entre uma aula e outra. Comem o arroz, frango com batata e banana e salada de alface. Como tá o sabor? Tá uma delícia. E se comer é prazeroso, cuidar da higiene bucal nem tanto. Mas esta galera está empenhada em seguir com os hábitos saudáveis. A cada semana é escolhido um par para ser o delegado da saúde. Toda a orientação é passada por esta dentista do Núcleo Escolar Odontológico de Votorantim. O objetivo desse projeto seria inserir nas crianças bons hábitos e responsabilidade para que eles cuidem dos colegas e possam multiplicar essa informação em casa, levando para os familiares também. Lição aprendida é a vez de colocar em prática. Eu não posso emprestar a minha escova, se eu já pus na minha boca e eu não posso emprestar para minha amiga. E também é para escovar os dentes, para não ter carinho. Quando eu acabo de tomar café, eu escovo duas vezes. Meninos de um lado e meninas do outro. E eles levam realmente a sério esta liderança. Enquanto as meninas escovam, olha só, a Luene está de olho, é a delegada da vez. Luene, tem como disfarçar e não escovar direito? Não, porque eu fico de olho toda hora e se elas escovarem muito rápido, eu falo para escovar de novo. Tem que caprichar. É verdade. Eu escovo aqui na escola, na casa do meu padrasto, na casa da minha avó, onde eu vou, eu vou escovando os dentes. O delegado escova corretamente para ter condições de cobrar depois, já que o procedimento foi explicado a todos. Na sala eu expliquei com a arca dental como é o sentido de escovação, que é fazendo bolinhas para cá, para lá e por dentro também. E as boas maneiras continuam na sala de aula. Apontar lápis só no local correto. Aqui na sala de aula, os delegados podem estar orientando os colegas. Por exemplo, se o colega tosse, pede para colocar a mão na boca, porque é uma coisa anti-higiênica. Se ele joga o papel no chão, pede para o colega não fazer mais isso e outros hábitos. Aprendizados simples, que garantem um sorriso saudável a todos. É isso aí, olha a criançada está de parabéns. O Noticidade termina aqui, fique agora com o SBQ Brasil. Amanhã cedinho, confira o Noticidade Manhã com a Maria Almarte. Tenha uma excelente noite. Noticidade Manhã com a Maria Almarte.